e agora agora eu quero que eu posso caramba é a senhora joão pode falar das mensagens subliminares a informação está cheia de mensagens subliminares deixa o decodemos aqui joão é bora pra pauta salve salve meus queridos inscritos minhas queridas inscritas aqui do canal terra negra estamos aqui com as canecas que em breve teremos novidades na nossa lojinha virtual terranegra.store que agora nós somos assim joão marcelo internacionais em uma semana uma semana que aparentemente não teríamos tantas faltas assim e rapidamente apareceu muita coisa importante e nós vamos começar o primeiro destaque aqui dessa sexta-feira que seria o destaque do pacote do veneno professor joão marcelo leia a chamada aí pra gente. Vou te falar que a coisa o bicho está pegando em meio à copa deputados aprovam mudança na lei de agrotóxicos comissão especial da câmara da aval a projeto de lei que expôs racha entre ambientalistas e ruralistas como é o caso do senhor vitor augusto ruralista latifundiário justamente oposição taxa proposta de pacote do veneno enquanto defensores chamam medida de lei do alimento mais seguro senhor vitor augusto vamos destrinchar vamos lá galera primeiro vamos vamos a mostrar para o pessoal ali joão as referências bibliográficas é são vastas são vastas as referências bibliográficas é e aí meus meus caros acompanhantes aqui do nosso canal é o seguinte tá em meio a essa polêmica sim da semana tá a primeiro vale vale muito a pena a gente também mostrar essa foto essa foto essa foto é a foto de um agricultor em meio aos defensivos agrícolas aos defensivos agrícolas justamente é olha só a tem nós temos uma comissão especial na câmara dos deputados a que analisa o projeto de lei 6.299 do ano de 2002 que trata sobre o registro fiscalizador a ação e controle dos agrotóxicos no país tá essa mesma comissão aprovou na segunda-feira dia 25 de junho de 2018 tá o parecer do relator que é o deputado luiz de shimori do pr do paraná e pr 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 favorável a mudança na legislação então vamos vamos conversar um pouco sobre isso primeiro que essa esse parecer foi favorável para 18 tá dos parlamentares que votaram a favor enquanto 9 votaram contra e a partir de agora vai aumentando vai subindo as instâncias em relação a esse projeto de lei aqui ó vamos apresentar que algumas 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 contextualizações primeiro os argumentos dessa dessa minoria que votou desses nove votantes são pautados em mais de 250 notas técnicas e relatórios assinados pelas maiores autoridades em termos de saúde e meio ambiente direitos humanos nutrição consumidor e produção agrícola do país aí vem a lista de alguns órgãos que dão alicerce para essas notas técnicas olha só anvisa já que o joão marcelo gosta muito de siglas e agência nacional de vigilância sanitária o instituto nacional do câncer fundação oswaldo cruz ibama idec sociedade brasileira de progresso da ciência para o progresso da ciência ministério público federal e do trabalho e mais de outras duzentas entidades associações e conselhos se manifestaram contra e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a terceira parte do dossiê que eles acabaram de receber essa comissão especial recebeu um dossiê técnico científico e técnico contra o projeto de lei do veneno do ano de 2002 e a favor do projeto de lei que institui a política nacional de redução dos agrotóxicos que é a PNARA agora eu gostei a PNARA então é a proposta dessa minoria então você tem a proposta da maioria desses 18 que aprovaram o parecido relator e de acordo com essa proposta é uma flexibilização do que nós temos em relação ao uso de agroquímicos em nosso país enquanto essa minoria defende a PNARA que é o plano nacional a política nacional de redução dos agrotóxicos pessoal da PNARA que assez longos e também é uma música muito interessante de pagode né das antigas PNARA PNARA MINARA PNARA 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 e PNARA 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 PENARA P� sent Nem parece que a gente está fudido Em crise Atolado em crise Atolado em crise Olha só, eu vou deixar aqui também Na descrição a própria Pinara, beleza? Que aí fica Todo mundo safo Além dessas 200 entidades Tem uma entidade qualquer Eu sou o João Marcelo Que é uma carta enviada pela ONU Ao governo brasileiro Só faltou a rica da justiça Advertido Daqui a pouco os vingadores vão lutar Contra os agrotóxicos no Brasil E essa carta Adverte ao governo brasileiro Sobre os perigos do pacote do veneno E as ameaças reais aos diversos direitos humanos Entre eles A alimentação, a água de qualidade E ao meio ambiente Equilibrado, professor João Marcelo Agora fale-me mais Sobre a PL do agrotóxico É muito importante A gente considerar isso Porque a recomendação da ONU Fala a questão da alimentação Fala a questão também Dos recursos hídricos É sempre muito importante A gente identificar Que uma das principais causas De poluição hídrica No nosso país É o uso intensivo De defensivos agrícolas De agrotóxicos O que tem comprometido Vários dos nossos mananciais Inclusive Senhor Vitor Augusto Um comprometimento grande Já enorme Do nosso aquífero Tupi-Guarani Que coincide com a grande área De produção da soja De expansão canavieira Que são culturas que Efetivamente Utilizam Muito agrotóxico Para você que gosta de sigla O SAG O Sistema Aquífero Guarani Tem o seu alicerce Um dos seus principais pilares A região ali do Paraná Que é um gigantesco produtor de soja Monstro produtor de soja Uma cultura intensiva demais Nesses insumos químicos E faz sentido portanto Que o relator seja do Paraná Foi só uma coincidência Que um estado que tem uma vocação Soja de cultura tão grande Quanto o Paraná Tenha o seu relator Dando esse parecer aí São essas coisas da vida Justamente E aí nós temos A PL do agrotóxico Esse projeto de lei E o interessante É que esse projeto atual Ele é um projeto mais brando Do que o projeto passado O projeto atual Ele prevê a substituição Da nomenclatura Essas coisas Elas parecem ser Muito pequenas Mas não são Porque quando você Quando você por exemplo Dando um exemplo aleatório agora Quando você ao invés De chamar de transposição Chama de integração Isso tem um objetivo Muito claro Marqueteiro De angariar a opinião pública Sim Transpor parece algo errado Integrar parece algo bonito Então quando você chama O agrotóxico de pesticida É algo interessante Porque é justamente Para lutar contra uma praga Inclusive já fica aí A recomendação Do vídeo do Pirula Sobre essa questão Dos agrotóxicos O Pirula faz uma Uma comparação Muito interessante Sobre um vídeo Do Gregório do Vivier Em que ele detona Os agroquímicos Do país Os agrotóxicos A utilização Desses agrotóxicos E um vídeo Do MBL O polêmico O MBL Que trabalha Favoravelmente Aos agrotóxicos E ele analisa Cada um dos argumentos Tanto de um lado Quanto do outro Coloca os pontos Positivos e negativos De cada vídeo Então é bem interessante Foi um vídeo Muito lúcido Do Pirula Vale muito a pena Que vocês acompanhem Aí A proposta A anterior Era deixar mais brando Do que pesticida Que era colocar Todas essas substâncias Como produtos Fitosanitários A produto Fitosanitário Fito Vegetal Sanitário Sanitário Mas eu imagino Você comprando agrotóxicos Numa farmácia De manipulação Justamente Daqui a pouco Vai ser um produto Homeopático Um fitoterápico É a cura É a cura E aí João Esse agora surge A completa Insanidade Na nossa pauta Que é O peso do mercado Violento É A situação É muito simples De acordo com Sindvec Hoje nós temos Muitas siglas Sindicato Nacional Da Indústria De Produtos Para Defesa Vegetal Em 2014 Foram comercializados 12,2 bilhões De dólares Em agrotóxicos Sem contar Um contrabando Estimado Pela mesma entidade Em 20% Do total Esse mercado É concentrado Em apenas Seis grandes Empresas Transnacionais Que seria Monsanto Americana A Singenta Da Suíça Bayer Alemã DuPont Que deve ser Dupont Dos Estados Unidos Dow AgroScience AgroScience Ii caramba Que nome difícil de pronunciar Dow AgroScience Não é AgroScience Dos Estados Unidos E a BASF Também muito famosa Da Alemanha Sendo que Atualmente Três fusões Devem concentrar Todo esse mercado Porque A Dupont Vai fundar Com a Dow A Chain China Vai fundir Com a Fundir com a Singenta E a Monsanto Fundir com a Baia Então Nesse quadro Aí Nesse mercado Interessante Para essas empresas O Ministério Da Saúde Tem notificado Nos últimos anos Cerca de Cinco mil Intoxicações Agudas Que são Reações Já diretas Após o contato Com o veneno Sem contar As reações Mais brandas Desse contato E aquelas Intoxicações De médio E longo prazo Que envolvem Também isso Essa parte Eu tirei Da pauta E não são Computadas As intoxicações Mais baixas Mesmo não Lembrando que Isso é muito Negativo Não só Do ponto de vista Como a gente Está reforçando E os relatórios Reforçam A questão Da segurança Alimentar No nosso país A questão Do impacto Nos recursos Hídricos Mas esse é Um impacto Mais uma vez Muito direcionado A agricultura Familiar Porque Essas fusões Elas criam Um ambiente De oligopólio No setor De defensivos No setor De agroquímicos Que é Extremamente Prejudicial Ao aspecto Concorrencial Do mercado Então o caminho Para uma Carterização Um caminho Vem se verificando Aqui a gente Não está falando De trustes Nós estamos falando De mega trustes Mega fusões E o mercado Dos Estados Unidos É um mercado Efetivamente Junto com o Brasil Os dois maiores Mercados de agrotóxicos Do planeta Terra E é óbvio Que essas empresas Elas têm Muita influência E eu acredito Muito Senhor Vitor Augusto Que essas empresas Criaram Importantes lobbies Dentro do Congresso Nacional No sentido De impulsionar Esse projeto de lei Eu não acredito Que esse projeto de lei Seja uma demanda Só Da cadeia Dos produtores rurais Eu acho Que vem muito Dessa influência Desses gigantes Aqui no setor Dos agroquímicos E As reações Dos Dos organismos Que estão aí Ligados A agricultura Familiar Já é Historicamente De crítica A esse processo Porque isso só Incrementa Os custos de produção Então isso tem Um impacto econômico Também Justamente E agora Vamos Conversar um pouco Sobre o próprio Relator Que é o Luiz Nishimori Olha que interessante Ao apresentar o parecer O deputado Luiz Nishimori Afirmou que não quer Colocar veneno No prato das pessoas E que o projeto Prevê a atuação Da Anvisa Na proibição Do registro De produtos Que apresentam risco Inaceitável A saúde E ao meio ambiente Então Isso aqui É um grifo Do Luiz Nishimori Mesmo A questão é O risco Inaceitável A saúde Mas será Que se Se algum veneno Tiver um risco A saúde Ele passa Só quando for Então risco Inaceitável A saúde Em hipótese Alguma É uma situação Meio maluca E de acordo Aí vão abrir aspas Para o Luiz Nishimori Nosso projeto Quer colocar Com comida Quer colocar Comida mais sadia E segura Para a nossa sociedade Ninguém vai colocar Novas substâncias Novos produtos Do mercado A Anvisa É muito competente Muito rígida E vai ter As mesmas funções De hoje Defendeu O relator E aí surgem As críticas Professor João Marcelo Sim Nas críticas A nota técnica Do Instituto Nacional Do Câncer O INCA O senhor Gosta Muito das siglas Órgão Do Ministério Da Saúde Que tem como Missão Apoiar O desenvolvimento De ações Integradas Para a Prevenção E Controle Do Câncer Lembrando Que o consumo De agrotóxicos E o consumo Crônico Desses agrotóxicos Implica Numa das principais Causas de câncer Nas populações Rurais do Brasil Defendeu Que o marco legal Dos agrotóxicos Que é essa lei 7.802 Barra 1989 Não seja alterado E flexibilizado Ou seja O marco legal Dos agrotóxicos É um avanço Da legislação No sentido De restringir O uso intensivo De agrotóxico E principalmente O uso Indiscriminado De agrotóxicos Que é o que A pele do veneno Está querendo Aí modificar Então Abre aspas Para o Inca Tal modificação Colocará em risco As populações Sejam elas De trabalhadores Da agricultura Que manipulam Diretamente Essas substâncias Residentes Em áreas rurais Lembrando que boa parte Desses defensivos Tem pulverização Aérea Então Nós já Inclusive Já identificamos Muito Até em questões Vestibular Né Vidinho Nossa Citando textos De nuvens Tóxicas Ali no Mato Grosso Ou Goiás Que afetam Populações Urbanas Também Ou Consumidores de água Ou alimentos contaminados Pois Acarretará Na possível Liberação De agrotóxicos Responsáveis Por causar Doenças Crônicas Extremamente graves E que revelem Características Mutagênicas E carcinogênicas Diz o documento Muito claro O documento Justamente Já a Anvisa E agora Nós apresentamos A proposta Do relator Apresentamos A fala do relator E estamos apresentando As críticas De acordo com o Inca João Marcela Acabou de mostrar Uma fala Do documento legal Do Instituto Nacional Do Câncer A Anvisa Também condena A proposta Por acreditar Que o projeto Não atenda A população E que A população Deveria ser O principal foco Dessa norma Desse projeto Abre aspas Para a Anvisa O PL Não contribui Com a melhoria Disponibilidade De alimentos Mais seguros Ou novas Tecnologias Para o agricultor E nem mesmo Com o fortalecimento Do sistema Regulatório De agrotóxicos Além do Inca Professor João Marcelo Tem o deputado Ivan Valente Que luta Isso é um predestinado Mesmo Se fosse O Zé Simão Zé Simão Lá da Band Que gosta Do Ivan Valente Sempre que Ivan Valente Esbraveja O Zé Simão E o Moixar Fala lá Ou predestinado Ou predestinado Vamos lá O deputado Ivan Valente Do PSOL de São Paulo Afirmou que Caso a matéria Seja aprovada Pelo plenário O partido Ingressará Com uma ação direta De inconstitucionalidade A DIN Nossa Hoje está O semanal O semanal Que ele está gostando Mais da pita No Supremo Tribunal Federal O STF E aí Abre aspas Para o Ivan Valente Se chegar ao plenário A sociedade brasileira Vai repudiar Esse projeto Se ele passar Haverá uma ação direta De inconstitucionalidade E vamos ao Supremo Derrubar Esse veneno De se O deputado E aí Pessoal João Marcelo Vem O pessoal Mais pesado Só as escalas Mudando A gente está apostando Os atores Em várias escalas Como é que o projeto Tem muito apoio Da sociedade O alto comissariado Dos direitos humanos Da Organização Das Nações Unidas A ONU Divulgou na véspera Da votação Documento em que O relator Luiz Nishimori Para o pacote Veneno Que revoga A atual lei Dos agrotóxicos Como a gente já Enfatizou Naquela nota Lá da Nossa querida Inca Não é isso? Nesse contexto Assinado por Cinco relatores Especiais A carta endereçada A diplomata Maria Nazaré Farane Azevedo Tem nome de Nome de diplomata Mesmo Seria João Marcelo Não, jamais O ministro das Relações Exteriores A Luiz Gil Nunes Ferreira E ao presidente Da Câmara Dos Deputados Rodrigo Maia Adverte Que o governo Brasileiro Que as modificações Propostas ao marco Legal sobre os Agrotóxicos Abre aspas Enfraquecem Significativamente Os critérios Para aprovação Do uso De agrotóxicos Ameaçando Uma série De direitos humanos Como o ambiente seguro Limpo, saudável Sustentável Alimentação A água segura Saneamento E a saúde Física E mental Então Uma nota Bastante crítica Do alto Comissariado Direitos Humanos Nas Nações Unidas Senhor Vitor Augusto E os dados São muito Importantes São completamente Malucos Olha só A cada três dias Pelo menos uma pessoa Morre no Brasil Vítima de intoxicação Por agrotóxicos Que também causam Oito Intoxicações Por dia E a estatística Foi destacada Pelo subprocurador Geral Do Ministério Público do Trabalho MPT Que é o Pedro Serafim A audiência na Câmara dos Deputados Onde apresentou Os principais motivos Que tornam a criação Do PNARA Ainda mais urgente Para ele Abre aspas Trata-se de um problema De saúde pública E ambiental Que afeta tanto o campo Quanto a cidade E é algo que normalmente A gente não trabalha Né João De pensar Nessa dissociação Nesse distanciamento Muito grande Entre campo e cidade Milton Santos Já nos advertiu Em relação a isso Para a gente Parar com essa insanidade De distanciar O campo da cidade E o relato Aqui do Pedro Serafim Foi muito claro Em relação a isso Tá E de 2007 Até 2014 Foram registradas 1.186 vítimas fatais E cerca de 25.400 pessoas Intoxicadas Por defensivos agrícolas Entre elas Mais de 2.000 Crianças E aí gente É um negócio Muito maluco Porque isso afeta Majoritariamente A população rural Não tem como negar E ao mesmo tempo Você começa a ver A negligência do Estado Em relação a isso Então é uma Espécie de Doença Negligenciada Que a gente criticou Quando a gente falou Do ebola Em outros semanários E agora E agora A gente tem Tem um papel De geração de empregos Ela tem um papel De movimentação De uma cadeia produtiva Robusta internamente Você poderia buscar Uma série de argumentações Econômicas Mas o fato é Que boa parte Desses insumos Eles são importados Com cadeias produtivas Ou totalmente Fora do país Ou parcialmente Fora do país Inclusive até No próprio desenvolvimento Tecnológico Não é que eu tenha Não estou desprezando A questão da saúde Ou a questão do impacto Ambiental Que são as questões Centrais na discussão Mas a questão econômica Ela também tem que vir A baila Porque é claro Que quando você Posiciona cadeias produtivas Vamos imaginar No fomento Que a Europa Está fazendo A agricultura orgânica Quando a gente pega A PAC Europeia Que é a política Agrícola comum Da Europa Dessef de 50 Exato Com uma mudança radical Nos anos 90 Que é o fomento A agricultura orgânica Que é Uma legislação Extremamente restritiva Ao uso de agrotóxicos No sentido de priorizar Essa qualidade Ambiental Essa qualidade de vida Por que não É qualidade de vida E aí a gente percebe Que o grande alvo disso É a agricultura familiar Que na Europa Sobrevive em vários países Se você pensar Na base da agricultura italiana Ela é familiar Uma parte significativa Da agricultura francesa É familiar E por aí vai E nesse contexto Se insere o Brasil Que tem uma das maiores Cadeias produtivas De agricultura familiar Do planeta Terra Então Qual é a ideia Qual é o caminho Que economicamente Vai gerar mais dividendos Assim É você fomentar Uma agricultura Que tem um largo consumo De insumos Químicos Que são Que posicionam Cadeias produtivas Lá fora Que tem sede Dessas empresas Lá fora Ou você fomentar Uma cadeia produtiva Ligada à agricultura familiar Que boa parte Está dentro do país Então é uma discussão Boa de ser filho É sempre É uma discussão E é uma problematização Importante Para a gente fazer Uma outra estratégia Agora Dessa Dessa bancada ruralista É o seguinte Eles agora vão Para a publicidade Pesada Então É como se colocassem Uma espécie De Duda Mendonça Na parada Vai ter Duda Mendonça Mesmo Duda Mendonça Para parada Vai ter que ser Um publicidade Desse patamar E aí Para tentar Passar a pacote Do veneno A confederação Da agricultura E pecuária No Brasil A CNA Contratou O publicidade Nizango Anais Segundo Andréa Sade Em blog Do G1 O objetivo É trabalhar Imagem do setor E olha só Agora vem Isso Agora vem o Nizango Anais Abrindo aspas para ele Olha aqui Só chamar agrotóxico Já mostra Que o setor Se comunica mal Meu papel É fazer o setor Se comunicar melhor Nem canonização Nem satanização Disse Nizam Que não gosta De ser associada Ao termo Bancada Ruralista E uma das estratégias Utilizadas Por essa agência De publicidade Para tentar Angariar a opinião Pública Ao seu favor Foi repassar Em grupos De WhatsApp E sabemos Muito bem Que os nossos Tios Tias Avôs Avós Eles estão Muito ativos Em grupos De WhatsApp Agora Mandando Recadinhos Justamente Recadinhos Da paróquia E aí Eles começaram A dispersar Uma série De fake news Dizendo Que os movimentos Contrários Ao pacote Do veneno Sim São fake news E a partir De então Eles começaram A jogar Nesses Nesses grupinhos Para mudar A opinião Pública Da galera Professor João Marcelo E nessa Nesse contexto Todo Eu separei Aqui um caso Que eu achei Interessante Que eu achei Bem bacana Que é o caso Que aconteceu Em Goiás No ano De 2013 Após um episódio De pulverização De agrotóxicos Sobre uma escola Em Rio Verde Goiás Quando 92 Pessoas Foram contaminadas E as empresas Que são A Singenta Suíça Como a gente Já falou hoje E a Aerotex A Aerotex É uma empresa De aviação agrícola Tem um documentário Interessante Chamado Brincando na chuva De veneno Cinco anos Depois Tá Ele tá Disponível Online Então vale a pena Pra vocês Assistirem Esse documentário E de acordo Com o Ministério Público Agora Foi há duas semanas Atrás Ele Tinha uma Proposta De indenização Por uma ação Civil pública Tá E essa proposta Era de No mínimo Dez milhões De reais E a indenização Agora será Paga De cento e cinquenta Mil reais Então de dez Milhões Para cento e cinquenta mil reais Eu acho Que é uma redução Significativa Então Tem um caso interessante Aqui Nessa situação De Rio Verde João Que é o seguinte A Aerotex Que é essa empresa De aviação agrícola Ela despejou O veneno Fabricado Pela singenta O veneno Chama Engelpleno Tá Em uma cultura De milho Engelpleno Que isso Engelpleno E aí Lá Você tem Tinha um milharal Só que Ao entorno Milharal Você tinha Escola E eles Lançaram Por cima De tudo Sem nenhum Tipo De pudor Tá E aí De acordo Com a sentença A pulverização Aérea e milharal Estava contraindicada Pelo Instituto Brasileiro De Meio Ambiente Que é o IBAMA Desde julho Do ano anterior Ou seja Desde julho Do ano De 2012 Uma portaria Da Secretaria De Defesa Agropecuária Em conjunto Com o IBAMA Proibira Em janeiro De 2013 A aplicação Aérea Do Tiametoxan O princípio Ativo Do agrotóxico Que é o Engelpleno Em culturas De algodão Cana Soja E trigo E é uma situação Muito maluca A gente Parava Pensar Que já tinha Portarias Do IBAMA Em relação A isso Já tinha Já tinha A proibição Da aplicação Desses venenos Agora Quem vai Controlar A aplicação Desses venenos Lá E mesmo Se um dia Der errado Não tem problema Você espera Alguns bons anos E você consegue Reduzir De 10 milhões Para 150 Sistema de segurança Está pitando E sabe O que é isso aí? É o senhor Começou a falar De forma Muito entusiasmada Muito assintosa E aí Sinais De setores Da nossa sociedade Estão suando Para o senhor Para o senhor Voltar Para o seu quadrado Isso é um sinal Que o prédio comercial Em que o nosso estúdio Está instalado O desenvolvimento O desenvolvimento Da nação Depende da agricultura Justamente Porque afinal de contas Quem leva este país Para frente É o setor Da agrícola Ironia detectiva Ironia detectiva E aí vamos esperar Vamos esperar O alarme tocar Então vamos lá Professor João Marcelo Então Dito isso Falando em Empresas Que já Contabilizam Que já Calculam Os seus Os seus prejuízos Em relação A essas ações Em relação Aos problemas Ambientais Que elas mesmas Causam Nós temos aqui Uma notícia Bem breve Mais fundamental Dessa semana Que é A Vale A BHP Billington Que é uma empresa Salve engano Anglo-Britânica E são as duas donas Da Samarco 50-50 E juntamente Com o Ministério Público Federal Fecharam um acordo Para reparação De danos Da Samarco Esse acordo Foi firmado Na segunda-feira Dia 25 de junho De 2018 E prevê inovações Na governança Da Fundação Renova Justamente A fundação Responsável Pela organização Pela reestruturação Dessas áreas Tá E Vai Dessa forma Aseguraria A maior participação Das pessoas Atingidas E estabelecimento De processo De negociação Entretanto A gente pode Problematizar Tudo isso A Vale Confirma Em comunicado A imprensa Que fechou O termo De ajustamento De conduta Eles chamam De TAC Fechou O TAC Com a Samarco Para reparação De danos Causados Ao longo Da bacia Do Rio Doce Pelo rompimento Da barragem De Fundão No dia 5 de novembro De 2016 E isso já vai tempo Nossa é isso 2016 Tempo demais Então as 3 horas Da tarde Rompeu A barragem De Fundão Os acordos Como eu disse Envolvem A BHPB Então o Ministério Público Federal Tanto de Minas Quanto do Espírito Santo E a Advocacia Geral Da União A AGU E prevê que A Fundação Renova Vai ficar responsável Por tudo isso De acordo Com esse acordo Olha Caramba De acordo Com esse acordo A Fundação Renova Continua sendo A entidade responsável Pelos 42 Programas Pactuados No primeiro TAC Que é Esse termo De transação E ajustamento De conduta Celebrado em março De 2016 Então foi 2015 João Ah é verdade 2015 É mais antigo É mais antigo ainda Então o acordo Estabelece o prazo De dois anos Para que Experts Do Ministério Público Que acompanha A execução Dos programas Da Fundação Renova Apresentem suas opiniões Esses experts Foram contratados Para dar Um laudo Para dar Uma opinião técnica Em relação A essa situação Toda Professor João Arce É O curioso O senhor Vitor Augusto São as bases Desse acordo É um acordo Que extingue Ações judiciais Elevantes Entre as quais A ação Civil Pública ACP De 20 bilhões Movida pela União Estado de Minas Gerais E do Espírito Santo Quanto aos pedidos Da ACP De 155 bilhões Aqueles que estejam Sanados Pelo acordo Serão Imediatamente Extintos Ou seja A extinção De compensações Financeiras Importantes Não é Senhor Vitor Augusto Justo Porque a recuperação Ambiental De um desastre Ambiental Do porte Como foi o rompimento Da barragem de Fundão E todo prejuízo A bacia do Rio Doce Eu creio que 20 bilhões É pouco 20 bilhões É troco de bala Se você pensar Inclusive em outras Compensações Relativas a outros Desastres ambientais Como o caso do rompimento Do Golfo do México É realmente Irrisória E exatamente Esse acordo Foi extinto Ou seja Extinta ações Que teriam Poder indenizatório Engraçado É porque assim Compensa mesmo Compensa mesmo Não tem jeito O que me O que eu interpreto Disso aqui É que O crime compensa Justamente O crime compensa Compensa muito João Marcelo Esse acordo Ainda tem que ser Homologado Judicialmente Pelo Juiz Da 12ª Vara Federal Cível Agrária De Minas Gerais Mas é muito possível Já que envolveu Ministério Público Já que envolveu As duas Das maiores Companhias Melhoradoras Do planeta Terra Que é a Vale A BHP E que isso vai passar Agora O MAB Que é o movimento Dos afetados Atingidos Por barragem Já deu seu pronunciamento Também Abrindo aspas Para o integrante Da coordenação estadual Da entidade Que é o MAB Esse integrante É o Thiago Alves Abrindo aspas Para o Thiago Alves Inicialmente De novo Achamos que o acordo Foi feito Sem a participação De fato Dos atingidos Para o MAB Esse acordo É feito com as empresas E não com os atingidos Como a maior fatia Dos acordos Em nosso país Também são feitos Tanto os 20 bilhões Quanto A suspensão De pelo menos Dois anos Dos 155 bilhões De acordo Com o Thiago Alves Agora as garantias São em torno De 2 bilhões De reais É muito pouco Então mais uma vez As empresas Saem ganhando Nesse sentido Por enquanto Não foi nenhum Troco de bala Por enquanto Foi um gás Que saiu Das contas Tanto da Vale Quanto da BHP Billington E a gente espera Que isso seja Alterado Em breve Professor João Marcelo A partir desses Movimentos sociais Como o MAB Que é um dos mais Importantes movimentos sociais Do nosso país São vozes Que clamam Do deserto Em relação A toda Essa Orquestração De grandes corporações No pior Desastre ambiental Da história do Brasil Justamente E aí nesse caso Eu tenho uma dica Finalzinha Para passar para vocês No começo Desse semanário Eu falei sobre O programa Especificamente Do Pirula Então não deixem De acessá-lo É um vídeo Muito legal Sobre os agrotóxicos Do Pirula Assistam também O vídeo do MBL E o vídeo Do Gregório do Vivier Vale bastante a pena Interessante E o documentário Chamado O Veneno Está na Mesa Um documentário Muito bom Muito bom Tá E também É compatível Com tudo isso Que foi problematizado No nosso encontro De hoje Alguma ressalva Professor João Marcelo É isso aí Vamos que vamos Então amanhã Nós nos encontramos Novamente Para o próximo Semanário Com mais Destaques internacionais Não deixem de acompanhar O nosso programa De apoiadores No apoia.se Barra Terra Negra Que você vai receber Semanalmente Todos esses PDFs Que a gente produz Aqui para os nossos Semanários E também Não deixe de se inscrever No canal Porque ajuda demais Eu sei que é repetivo A gente ficar falando disso Mas é muito importante Porque é a única forma Que a gente tem De expor Tudo aquilo Que a gente está fazendo Para as pessoas Que um dia Podem Nos apoiar Aqui No nosso projeto Então se a gente Não estiver inscrito No canal Nada feito Para a gente Beleza? Não deixe de se inscrever Curtir Ou dar um deslike No vídeo Também não tem problema Nenhum O importante é que você Se envolva com a gente A gente responde Necessariamente Todos os comentários Pertinentes A gente bloqueia Necessariamente Todos os discursos De ódio E com muita tranquilidade Sem nenhum tipo de problema Um grande abraço A todos vocês E tchau, tchau Tchau, tchau